E vamos, vamos de Until Dawn, gente, por favor, sentem nas cadeiras de vocês, vamos barbarizar, coisem com seus amigos, aí, né, e vamos de gameplays, quero ver as gameplays dos milhões do Until Dawn. Deixa eu colocar aqui, pra enxergar o jogo, projetar na tela, é aqui mesmo, um rato vegano, um rato vegano, amém de comida, é, madre, eu, hein, vai se lascar, que rato, o quê? Ai, que barulhão. Bem, eu tô fazendo um trabalho pra escola, eu tô fazendo falando de você, porque você me inspirar muito, ai, que fofo, Tainara, me manda depois lá o que você fez. Capetas. Nova história. Iniciar uma nova história é sobre escrever o seu progresso, sim. Uma minúscula borboleta. Pode devastar tudo. É acreditado, né, um bater da asa, dar uma borboleta lá no Japão, faz um furacão aqui no Brasil, né, uma coisa assim. A menor do quê? Suas ações irão moldar o desenrolar da história. Sua história é uma entre várias possibilidades. Escolha as suas ações com cuidado. Olha o mapa do DBD, que close que ia ser. Parece Warmond um pouco, né. Lembra o Warmond. Olha. Bem piranhuda. Ai, meu Deus, eu não acredito que você fez isso mesmo. Vocês não acham que isso foi só um pouquinho do Noel? Para. Ela mereceu. Não é culpa dela gostar tanto do Mike. Hannah tava dando em cima dele. Só tô protegendo minha amiga Emma. Eu e minhas amigas. Só porque ele é líder de turma não quer dizer que é de todo mundo. As Regina Jorges. Mike é meu homem. Obrigada, Diego. Já joguei uma vez, já. Obrigada, Patrick, pelo Donate. Meu Deus, que susto. Essa menina. Ela tá aqui. Vai ser conmigo. Mike? Mike? É a Hannah. É a Hannah. Mike é meu homem. Aí, você viu aquilo? Parece a Feng e mim. Meu papai disse que estaríamos sozinhos nesse fim de semana. Que delícia. Josh! Ó, vamos começar esse lacre. Como é que mexe? Aí, a câmera é estranha, né? Sei que dá pra mexer, eu assim. Ah, mas dá mesmo. Só que não é tão... Tão eficiente. Use o controle direito para olhar em volta. Objetos reluzentes podem ser inspecionados. Segura R2 pra pegar a garrafa. Uma garrafa de bebida. Jeremia Craig. Jeremia Craig. Cincy, 1794. Olha, era um vinho dos bons. Nossa, Josh. Mais uma vez, ganhou de todas, maninho. Ih, já acabou. Já. Era só ir. Lilian Duol 10 reais. Olá, Mandy. Hoje tá de filha da Barbie. Linda demais. Obrigada. Ai, segura e vira. Hannah, você fica tão gostosa com essa camisa. Mas aposto que fica ainda mais gostosa sem ela. Venha para o quarto de hóspede às duas. Mike, xxx. É Charlie, xxx. Nossa. Ai, meu Deus. No que a nossa irmã ingênua se meteu agora? Ocorreu um erro de rede. Peguei seu recado. Que bom que conseguiu. Ai, a Hannah é ela, né? Agora que eu lembrei. Os peitão para fora. Talvez a gente deva começar com, sei lá, uns beijos. E depois a gente vê. Ah, aí sim. Os peitão para fora. Ai, meu Deus. Ela está tirando a blusa. O quê? Meu Deus. Matt? O que está fazendo aqui? Ah. Tadinha. Desculpa, Hannah. Isso saiu do controle, mas... É só uma brincadeira estúpida. Droga. Vocês são uns idiotas, sabiam? Hannah. Ela é uma coisa ingênua, né? Também acho. Use o controle direito para escolher. Escolher o quê? Acho os outros. Acorde, Josh. Eu vou acordar o Josh. Acorda, Josh. 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 Porra. Amei. Gente, tem alguém lá fora. Eu preciso de um homem. Para me deliciar. O que está acontecendo? Onde a minha irmã está indo? Tudo bem. Ela não aguenta uma piada. Foi só uma brincadeira, Hannah. O que você fez? Lembram que tem um... Estávamos brincando, Betty. Nada a sério. Um bicho lá fora. Hannah. Hannah. Então, vamos atrás dela? Eu acho que você é a última pessoa que ela quer ver agora, Mike. Ah, merda! Pula. Um descaminho seguro. Barbarissa. Seguiu o barulho. Eu nem vi pegada. Droga, Hannah. Cadê você? Hannah. Cadê você? Vai ter que escolher um caminho. Pegadas. Ah, eu vou toda a vida à esquerda, gente. Não? É porque... Ali era a direita. Ah, eu errei. Ali não é à esquerda, não. Ah. É esquerda, tem que ser de esquerda, sim. Se olhar do contrário, é à esquerda, né? Dependendo de onde eu tô vindo. Use o touchpad do fone. Hannah! Merda. Tô com medo, gente. Vai me pegar e vai me matar aqui. Que merda. Que merda. Merda. Segura o L1 para caminhar mais rápido. Corre! Isso aí é mais rápido? Amei. Olá? Olá! 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 Que merda foi essa? Fogo no rabo. Tem alguém ali? Achei. O volume do jogo tá meio baixo? Acho que tá no máximo. Eu sou tão idiota, sou tão burra. O Ghost Face, o chifalquinhão. A burra sempre tem que cair, né? Deixa ela morrer. Meu Deus. A unha é francesinha. Que ódio. Meu Deus. Vai explodir o braço da outra. Segura. Gente, o chupacu. Solta o galho. Ah, você viu um te pego na mão dele, né? É, eu pensei que elas iam pegar na mão dele. Preciso ter certeza de quem entende certas coisas. Ninguém pode mudar o que aconteceu no ano que passou. Morreu. O passado está além do nosso controle. Gente, mas ali nem era tão alto. Por que elas morreram? Oi, Diogo. Mas essa revelação é libertadora. Tudo o que fizer, cada decisão que tomar a partir de agora abrirá portas para o futuro. Quero que se lembre disso. Quero que se lembre disso enquanto joga seu jogo. Cada escolha que acreditará o seu destino e o daqueles que o cercam. Então, você se comprometeu a começar esse jogo. Isso é significativo. E quero ajudar você a fazer isso. Às vezes, essas coisas podem ser um pouco assustadoras. Ah, elas caíram em cima de uma pedra. De burras, né? Podiam ter caído em pé. Porque apesar de tudo isso, você sempre achará um jeito de lidar com elas. Luto eterno. Põe as legendas. Certo. Começou. Certo. 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 O que eu vejo? Pode pegar uma carta? Quero que olhe a figura no verso e me diga o que você sente a respeito. É essencial que responda com honestidade para aproveitar ao máximo... Nesses testes eu sou boa. Ai, deixa eu arrumar meu chat. Tá entrando dentro do meu cu. Ai. O que que eu vejo? Então, o que essa figura fez você sentir? Fale com sinceridade. Ah, é uma fazendinha. Fiquei feliz. Só não gostei do espantalho. Por causa da fazendinha. É tranquilo, é tranquilo. Interessante. Bem interessante. Então você ficaria feliz se passasse uma semana inteira aqui, a sorte. O jogo realmente tá muito baixo. Deixa eu aumentar então aqui pra vocês. Mas ele tá bem alto. Deixa eu ver. Tem como mudar isso aqui? Continuar. Configurações. Não dá. Deixa eu aumentar aqui direto no babado. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu botar... Ganho. Deixa eu botar ganho nele um pouco. Que pra mim ele tá bom nos meus ouvidos, né? Pronto. Ih, eu não vi o que ele falou. Sim ou não? O que que ele falou? Vai ser sim ou não? Ou não? Ou não? Ou não? Ou não? Se quiser jogar, vem. Vai ter que... Gente, o que que ele tinha falado? Alguém lembra? Não? Não. Não quero a resposta. Se você passaria uma semana aí de boa. Sim, com certeza. Tranquila. E se eu te dissesse que esta cabana era mal-assombrada? Aí eu ficaria com medo, né? Ah, o que reside sob o véu da morte... Tá bem alto agora. É afinal o supremo desconhecido. E o que poderia provocar mais medo do que o terror? Na incerteza. Ah, desculpe. Parece que o nosso tempo se esgotou. Conversaremos de novo em breve. Por que toda maricona usa esses... Negocinhos de... De lã, né? É o uniforme de maricona. Nossa mente está muito alta agora. Ai, gente. A gente aumenta o volume de vocês, hein? Então, agora. De luta. Que é isso, que eu posso ver? Vá na minha boneca ali. Astol. Hoje é o aniversário da terrível tragédia que ocorreu no Monte Washington. Trif local e Nick Lining, carregada das investigações. Obrigada por me receber. De atualizar nossos ouvintes sobre o caso Hannah e Beth Washington, as gêmeas desaparecidas? Um ano atrás, durante a noite, as garotas Washington deixaram a segurança do chalé de seus pais e saíram em uma nevasca. Descartam ação criminosa? Oficialmente, não. Tem um indivíduo que consideramos como um possível suspeito, mas sua localidade atualmente é desconhecida. Ele tem uma história interessante com a família Washington. Ele os avisou que não deveriam continuar o projeto de construção, que a terra era sagrada para seus ancestrais. Sabe, ainda há um sanatório no monte. Ele poderia estar escondido lá? Meus oficiais procuraram pelas terras. Se as garotas sozinhas não poderiam ter ido tão longe. Parece que aquele monte traz à tona eventos trágicos. Mais do que imagina, Marty. Obrigado por estar aqui, hein? Pois será, sim. Nossas preces estão com a família Washington esta noite. Neste aniversário do desaparecimento misterioso de Hannah e Betty Washington. Ah, olá, amigos e fãs. Tá, vamos fazer isso de novo. Oi? Você vê? Beleza. Bom, olá, amigos e fãs. É pra lá de incrível ter vocês todos de volta este ano. Faria, não vou mentir, mas... Primeiro preciso dizer que estou super empolgado para receber todos os meus amigos... Cara, de topzera. ...pojo anual de inverno em Blackwood. Tá! Então, me deem, sabe, um momento para falar sobre um assunto muito chato agora. Eu sei que todos vocês estão provavelmente preocupados comigo. Não, ninguém está, não. Não vai mais, naqueles. Eu só queria que todos soubessem que é muito... É muito importante pra mim que a gente faça isso. E eu... Eu sei que seria muito importante pra Hannah e Betty que ainda estivéssemos juntos pensando nelas. Hannah e Betty. Eu realmente quero passar um tempo legal com cada um de vocês. E compartilhar alguns momentos que nunca iremos esquecer. Será em nome das minhas irmãs. Vocês entendem? Ótimo. Ótima ideia. A gente vai se divertir que nem atores pornô. Que tal? E fazer dessa viagem uma experiência inesquecível, tá legal? Quem disse que a ator pornô se diverte, linda? Vai se lascar. Eu, hein? Ó, vou militar. A ator pornô não se diverte sempre, não. Oh, I am dead and nothing can tell If I open the door to heaven or hell No wealth, no land, no silver, no gold Nothing satisfies me, but your soul On death I come to take the soul Deixe o destino e deixe-o morto Morto Não me despegue até outro lado Não entendi nada Uma banheira Memento Mori Olha o DVD Gente, o DVD Blackwood Pine Senhora Morte me dá mais um aninho, por favor Won't you spend me on the tears Another year Sam, melhor amiga de Hannah Atenciosa, aventureira, aplicada Por favor, bota aí a Ruka Mandy Mass, Bonita, Pro Player E Pé de Pix Bonita Pro Player Pedinte de Pix Olá Tem alguém aí? Nove e dois Tô com muito medo, porra Olha que merda O que? O portão está quebrado Que escale Eu, hein? Como é que eu vou escalar, gente? Aqui Mas eles mandaram olhar em volta Deve ter alguma coisa aqui, não? Mas não dá pra virar, gente Sei que dá Mas não dá pra virar tanto, não Ai, gente Vamos de Vida Louca Vê Louca Scalar Ai, ai Ai Fui rápido Louca Pulei o portão Ai, gente Eu vou me cagar Eu não posso fazer barulho Eita Parece que ela deixa Vai ser uma cavalona Deixa uns Uns casco Eu tô susto Ai Que ódio Ei, pequenininho Tá com fome? Hã? Não se mexa Não se mexa Não se mexa Fofinho Vai comer a mão dela Se não tiver certeza do que fazer A seguir Você pode ver Esse objetivo apertando R1 Ó Eu ouvi um respirar Gente, quem que anda num lugar desse? Não faz mínimo sentido Legal Povo indígena e profecias de borboleta As tribos que viviam nessas montanhas acreditavam que as borboletas carregavam sonhos e profecias de futuros possíveis A cor da borboleta indicava a natureza da profecia Morte As borboletas pretas Perigo As borboletas vermelhas Perda As marrons Orientação As amarelas E fortuna As brancas Vamos de borboletas brancas Só Branco é... Almo preto Morte Branco fortuna É assim esse jogo Né? Gente Conforme explora Você pode encontrar totens Eu não posso pegar esse não? Mais um totem de visão As visões de Wraith O futuro eu vejo sim Não entendi nada Um passarinho O futuro é incerto A realização ou não da profecia Depende das escolhas que você faz Aperte o rio em qualquer momento Aperte a rio em qualquer momento Eu vou ler essa placa Ele passou O que? He passed beyond our control O passado está além do nosso controle Ah, é. Não, é He. É The Pest. Ah, tá. O passado está além do nosso controle. Melitou. Menji. Vasculha o mapa pra pegar os totens. Mas aqui eu não consigo vasculhar muito bem, não. Pra ser sincera. Eu vou vasculhar aqui. Vasculhadeira. Aqui tem nada. Tem máguia fazendo... Não quer que você esteja além do outro lado? Outro ano. Aqui. Oi. Cacete. Tem uma mochila. Vamos lá escutar o lixo. Devia ligar a lanterna do celular também Sua mala tá aqui, cadê você? Você não tá na mala, né? Opa, o que temos aqui? Use o controle direito para escolher Eu vou bisbilhotar Sou fofoqueira Ih, a barboleta Ah, mudei a narrativa do jogo Chris O que? O que vocês estão... Ih, não briga aí, gente Deixa eu jogar aqui o negócio Protetor bem humorado Desculpa, você é minha secretária? Tava tocando Legal, bem Obrigado por avisar Pode deixar comigo Eu do lado das pessoas olhando o celular Não, ah, encontrei uma coisa incrível O que? Não vou contar Precisa ver Vamos, por aqui Onde? Logo aqui Vai te impressionar Vai me levar pra morrer Quer ver? Aham, bem radical, né? Se liga Olha essas belezinhas Ah, belezinhas não é bem a palavra certa E por que isso tá aqui? Como assim? O que que isso tá acontecendo, gente? O que o campo de tiro tá fazendo na base de um chalé de esqui? Cara, você já conheceu o pai do Josh? Sim Ele acha que é um caçador famoso e tal Quer tentar? Ah, vai entrar Parece do Lines Estação teleférica Tá bom Aí vai Um tirambaço na cara dele Ó Tirambaço Que tiro foi esse? O que? Mendefes linger Eu sou muito mal O que você quer? Vou ignorar, pois foi um caso claro de sorte de principiante Acho que não, garota Tirambaço Bom, qualquer um conseguiria acertar uma garrafa enorme dessas de tão perto As esqueletes Ah, não Não Não, Mores Eu, hein Eu sou vegana Não vou matar os quilos, não Acabou de se ferrar Ó, mudei a história Viu? Mudei a história Mudei a história Mudei a história E eu virei o macho Ah, não Mudei a história Mudei a história Provincial de Blackwood Mudei a história Júlio de 98 para ninguém ele disse isso para quem não entrar não sei disse que encontraram pessoas dormindo na estação assustador e não dá para abrir não vou tentar achar alguma coisa nunca vai no objetivo principal já de cara sempre dá um rolê antes né para dar uma pesquisada se bem que aqui eu já vim antes né tem nada eu sou desse aqui em francesa da santa não é aparece aqui eles a minha altura tem 81 e 86 e deve ser bem difícil para o josh não sei como ele consegue isso eu estaria um caco bem vamos ficar todos de olho nele ele deve estar passando por tanta coisa e parece que ele não é de cara que pede ajuda sabe Blackwood Pines hotel e sanatório para corpo e mente saudáveis mesmo sendo muito rico eles não são tão ricos e só comprar uma montanha e como é que é o hotel e sanatório eu acho que o teleférico estava perto temos que esperar agora eu vejo sentido em passar o tempo no campo de tiro quanto tempo isso vai levar a montanha grande vamos ficar vendo as câmeras e vai aparecer alguém o gigante adormecido vai publicar o que se eu põe em minha o gigante adormecido da floresta Blackwood ah cala a boca e obrigado pelo donante e obrigada Tainan para donante meu amor tudo bom Tainan do ou cinco reais oi mandi sua linda boa noite e finalmente você vem é bem eu ia ficar por aqui te dá um cochilo mas ok entrar e entrar no carro e assim que é um teleférico né eu hein gente não entrava isso aqui não o velho e aí vamos nós que isso a aventura começa ah espero que seja a coisa certa fazer o que tá você sabe reunir todo mundo no aniversário Josh parecia bem animado de fazer alguma coisa juntos não parecia é é ele parecia assim eu nunca vi ele tão empolgado com alguma coisa desde sempre não não vai Aninha nem deixa deixa o povo falar que senão vai vocês vão se estressar e eu tava preocupado com tanto o povo não sendo uma boa ideia com tanto o povo não sendo homofóbico ou racista e tudo mais deixa eles aí tipo obrigada pelo papo cara e quer saber vamos parar de falar do que aconteceu e curtir a viagem quer saber você tá certo sabe como nos conhecemos não ok terceira série a hana morreu a hana e a hana e eu na frente um não sabia que o outro existia mas o moleque sentado ao lado do josh começou a puxar o sutiã da garota na frente dele então o professor mandou ele pra frente onde eu me sentava ok e aí eu fui pro fundão e e do lado do josh foi assim e viramos amigos até hoje feitos um pro outro se não fosse pela james simon tem entrado na tudo velho na puberdade três anos antes da hora e naquele dia ter usado um sutiã mostra quem sabe você poderia estar nesse teleférico sozinha agora ou falando com outra pessoa bom efeito borboleta e que oi sim efeito borboleta é isso jessica a nova namorada de mike confiante ingênua irreverente eu ia falar irritante eu li irritante quem ligou o teleférico se não se os dois estão sozinho é verdade eu acho que ele acho que você liga dentro do próprio teleférico né hora 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 galera nova hora dos cumprimentos só deixa eu resolver isso gente ó falaram aí ai tipo não merece morrer ninguém merece morrer né gente vamos se acalmar aí também né eu sei que é um jogo eu sei que a gente tem as nossas opiniões mas cuidem com o que falam também barbariza aí e vamos vamos se ligar na gameplay assim também não precisa como eu falei pros moderadores né falando o povo não sendo escroto tá tudo bem tipo tem coisas que a gente tem que relevar isso aqui é um ar-condicionado mas é maior frio que merda vocês estão tendo algum ataque esquisito estamos presos nessa coisa não briguem não briguem meninas não briguem vamos ver o jogo achei que a gente já era mais dez minutos ali e eu comeria minha própria perna ai que doentio Chris olha eu até tenho bastante carne puro músculo aqui embaixo é tá certo tem muito músculo sim eu jurei que ele era nerdão ele é bem babaca os outros são meu parque de diversões não seja idiota nossa senhora parece que alguém tá interessada no nosso grande amigo e representante da sala Michael Moreau Chris e que tipo de coisa erótica e quente a nossa Jéssica deve estar imaginando que será eu sou hétero meu não mas ele é babacão né não é seu ser hétero devolva isso estou com explicar estou com o Mike agora ai ela é mais uma vibes devolva isso devolva isso aqui agora devolve isso cabeção cabeção ou nada esse é meu lema você é tão idiota gente inserida não deve tentar se meter no assunto dos outros eu tento não fazer isso via de regra vamos Jéssica pode contar a gente sabe manter segredo tanto faz vocês vão entender na hora tá certo então vamos para o chalé logo tô cansado de toda essa natureza e tal vocês vão na frente vou só esperar aqui um pouco vou só esperar aqui um pouco ver quem mais está vindo quer dizer o Mike? quer dizer sei lá quem vier aham Sam viu essa paisagem tipo que demais que merda esqueço de parar e aproveitar tudo fudido da neve que paisagens são essas sério eles não podiam ter construído o chalé logo do lado do telefério? a minha favorita é a é a maior ordinária inteligente competente persuasiva ex-namorada do Mike ela é a maior? aceitem não sei se seria tão bonito motivado ambicioso ativo aí o chat o chat é em pânico ativo o meu na minha muda é inteligente bonita passiva sim, entende? e onde está o carregador quando precisa de um? ativo e ele carrega as bolsas ah, ela é muito muito queen vai eu servindo de de burro de carga pra ela queen vai ser meio estranho ver todo mundo aqui de novo certeza que não vai ser uma festa comum quero dizer o que você acha? uau Jesus ai que merda Mike ex-namorado de Emily inteligente determinado e persuasivo só você Michael se vocês pudessem ver a cara de vocês agora cara, eu quase te acertei agora muito boa você é um idiota pessoal somos todos amigos aqui, né? não precisa de violência é só um pouco de diversão estamos no meio do mar é assustador vamos lá vamos entrar no clima entrar no clima é sério o que tem de errado com você? só tô tentando acalmar os ânimos, Emily não fica assim assim como? do jeito que você tá você sempre fica assim acolher? ai eu vou acolher? não vou querer barra com agora não Michael eu vou dizer logo senão esse fim de semana todo vai ser uma merda pra todo mundo e isso é super estranho e a gente sabe disso então vamos aceitar isso agora e seguir adiante está bem? Matt tô contigo eu entendo não vou estragar nada é o Jorge eu e o Jorge estamos na boa? de boa vocês vão se agarrar agora? obrigado Fang e Minho pelo Donate com certeza vamos se pegar ah não, sério eu vou dar uma olhada no teleférico lá embaixo até mais até mais até mais eu já bastante ah merda que foi? ei, pode levar isso o resto do caminho? as malas? é, tipo todas as malas ah por quê? preciso achar a Sam pode levar tudo tá bem desculpa que preciso mesmo encontrar ela esqueci que eu precisava falar com ela antes de chegar não dá pra esperar estamos quase lá é importante Matt, por favor Matt Matt concordar porque você é o é um é um né já sabemos tá certo bem se é tão importante acho que posso ser um burro de carga pelo resto do caminho respeita a mamaceta mas você me deve uma como assim? devo bom, daí ficaremos kids vou pensar nisso toma cuidado te vejo lá em cima, querido obrigada meu Deus deu dó dele agora deu dó tô muito parecida com a Gotchmik tô meio branca igual ela hoje com o rosto todo pesado Ashley tem uma queda por Chris intelectual curiosa franca ah, é pra olhar fofoca seu merda desculpa eu não queria te assustar por Cristo Matt eu queria te assustar meio que te assustar mas não trabalhei ele não ar cara desculpa mesmo Ashley ok, tá bom tá bom o que tá olhando? viu algo interessante? deixa eu ver o que é que vocês fariam? vocês enganariam ou dava uma ou encoraja pra dar uma olhada? porque isso aqui é importante hein? tá quebrado ou ou manda ela ver hein? deixa encoraja dá uma olhadinha obrigada obrigada Antony pelos 20 milhões Antony Barbosa doou 20 reais pelo superchat obrigada obrigada pelo doente de milhões vou encorajar dá uma olhadinha ah vai dar uma olhadinha claro vai em frente vai divirta-se vai filha mãe é sério Emily que é isso cara ei olha não é nada nada? você acha? bem sim quando que não é nada com a Emily? quando? não sei que merda obrigada pelo doente meu amor eu faria isso na vida real eu falaria olha ali ó tá distraindo vagabunda Jessica estação superior do Telefere ler livro ver um celular BBB ou ler um livro e aí morris o BBB ou um livro eu vou ver meu celular eu acho né porque o livro não é comigo não dá uma olhadinha no Twitter você não fez isso pbbb oh quem sou eu para revidar? que escolha uma jovem garota rebelde tenha não ser me render ao forte guarda militar que veio para me prender ai ai eu vou correr porque eu sou indefesa desvia matriz vai ter que se esforçar mais herói onde você está se escondendo gatinha na boca quadrado desvia droga o debo dos avôs olá eu vou matar o prequito pau ei Michael de bolsa calada não você me pegou justo gente o prequito as vezes não fazer nada é a coisa certa a fazer que maldade Jessica eu não fiz de propósito gente o passarinho estava lá no nas visões eu matei ele para a visão não acontecer te peguei já era é o fim você me pegou por trás acho que não acha? eu achei que você saberia tá bom tá bom olha só então você está desistindo uma oponente digna Jessica rainha das bolas de neve ok isso soou meio obsceno minha dama ai vamos ver já vamos servir o tabu ai vamos dar um beijo uau guarda um pouco para depois ai que delícia a reserva é infinita ai você ouviu não ouvi parece um tá fugir da morte sobrevivi e agora nossa que susto ai a maricona olá de novo e como está se sentindo na última consulta estabelecemos que você tem medo de coisas mortas ou mortas vivas desta vez iremos tentar entender a fonte da sua ansiedade pegue o livro e o foliei você verá conjuntos de imagens e símbolos quero que você identifique qual imagem em cada grupo lhe provoca mais eu em se eu for seguir o que o jogo fala gente eu vou fazer a história mais genérica de todas eu gosto de fazer histórias diferentes homens me preocupam mulheres me preocupam hoje homens me preocupam claro aviões me assustam multidões me assustam multidões tenho medo de altura tenho medo de me afogar ai Jesus os dois mas eu tenho muito medo de altura a clarity ou a teloswift ratos me assustam cobras me assustam ratos me assustam clarity você foi escolhida dessa vez armas são assustadoras ou facas são assustadoras facas né facas assustam mais do que armas armas eu acho arma é mais tipo já morri porra ai ratos me assustam ou baratas me assustam ai gente ratinho wolf ou as baratas as baratas da lady gaga as moscas e as baratas ei la iá eu acho que baratas gente muito podres ui palhaços palhaços me assustam tenho medo de espantalhos ai eu tenho medo de espantalhos eu não tenho medo de palhaços não vísceras me enojam vísceras com certeza filha da puta ui ui está indo muito bem acalme os nervos tente acelerar um pouco quanto mais você confiar em seus instintos mais honestas serão suas respostas e mais iluminadoras será essa experiência aranha jesus com certeza sem pestanejar tem medo de agulhas vísceras ui que isso zumbis zumbis me assustam é vamos de zumbi né zumbi com certeza é mais assustador que espantalho tenho medo de lobos vísceras me enojam não as duas coisas né eu tenho vísceras me enojam e eu tenho medo de lobos mas eu já respondi essa vísceras muitas vezes eu respondi que eu tenho medo de lobo tempestades me assustam não tempestade esses dias aí quase morri por causa de uma muito interessante obrigado por responder com tanto zelo aranhas zumbis e tempestades eu respondi tempestade uma vez seu filho da puta mas que combinação parece uma bela sexta noite aí o jogo vai mandar isso pra mim com certeza temo que mais uma vez nosso tempo acabou prometo que conversaremos em breve a calça dela tá rasgada da Mari ai que tudo anteriormente em Until Dawn anteriormente em Supernatural vocês não acham que isso foi só um pouquinho cruel para ela mereceu Hannah o que tá acontecendo onde a minha irmã tá indo foi só uma brincadeira Hannah meu Deus não merda primeiro preciso dizer que estou super empolgado para receber todos os meus amigos para o refúgio anual de inverno em Blackwood eu realmente quero passar um tempo legal cada um de vocês e compartilhar alguns momentos que nunca iremos esquecer será em nome das minhas irmãs preciso achar a Sam ah filho da mãe nunca vi essa combinação de palavras eles criam o meu medo em cima disso ali né efeito borboleta vai enfiar um efeito dentro do seu cu daqui a pouco cara parece que essa montanha fica maior sempre que eu escalo ah é parece a mesma para mim Josh irmão da Hannah e da Beth atencioso amável e complexo e também o Fred Mercury não vale você cresceu aqui pra você deve estar menor é isso é verdade quando vou instalar umas torres de celular aqui já estou sentindo falta se você tiver um milhão sobrando eu resolvo o seu problema engraçado você dizer isso ah eu deixei na minha outra jaqueta ops e aí pessoal chegaram direitinho? é bom mais ou menos mas é bom te ver qual é a dele? ah nossa ficou a mais força e aí e aí vamos começar esse negócio ou não? claro cara fofocar com certeza nem eu liei outra opção fofoca? aceita arrombaram fofoca? é bom estar de volta? ah é bom né gente é pra dar umas a história dela me lembra da Ju ela é muito muito bonitinha deixa eu botar meu carregador agora o Matt tá triste tá feliz mas o Matt eu hein eu conheço eu conheço ele é é corno mesmo ele tem que ele tem que respeitar a mamacita a mamacita ela fica com quem ela quis ver já vai temguiminho boa noite vamos andar eu e minha amiga meu Deus papo de hétero ela é tipo uma garota patinho feio não é não? da vontade de se eu é você seu lixo jogar ela na neve né? seu lixo para com isso reclama reclama milita a esquerda vai adorar vai bater uma punheta menino eu hein meu Deus ele foi ali para foder não eu não vou eu não vou concordar com a esquerda com o macho né? eu sou esquerdo macho já joguei Wendel há dois anos atrás minha amiga minha amiga não ficou feliz era para lá né? era para lá eu gosto quentinha fria morna tanto faz vamos vasculhando um pau ah droga tô quase ficando sem bateria tive que desligar o meu gps finalmente estou longe onde eu podia precisar mesmo usar ah tá sem guibinho por que? você praticamente só fala disso bom dá para fazer várias coisas tem algum aplicativo que faça a gente entrar no chalé? não tem um aplicativo que pode te arrumar uma transa? tem na verdade tem esse não tem a verdade é que você não tem ora 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 temos um espertinho aqui boa força amor ai esse aqui não faz força nenhuma só o do cu tá fazendo força eu queria vasculhar antes de subir que merda amei estou bem devia ter prestado atenção na aula de escalada educação física? é subir usando a corda cacetão eu fiz isso? eu eu acho que não toma usa isso oh Cris eu tive uma excelente ideia é? pode crer então o que é? então eu tenho certeza que temos um desodorante em um dos banheiros você podia usar aquilo com um isqueiro não 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 estou entendendo como o desodorante vai estar com o rifa é uma lata ah é agora eu entendi lança chamas que nem a gente faz com soldadinhos isso aqueles que derretemos é só apontar a lata para o isqueiro e fuxi adeus fechadura bingo tá bom é contigo eu vou tentar arrumar uma coisa tá afim de caçar no escuro um pouquinho não mas deixa comigo boa sorte peregrino eu hein vamos vasculhar mes aqui vamos purificar eu vou matar alguém no fogo gente não não quero tocar fogo em ninguém não ó ó o ratinho do rio da vó era a Emily a Queen morrendo no fogo aí gente ó ó fotinho de família que merda que merda foi essa ai 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 ui volta e olha o retrato ué eu olhei vai se puder eu olhei ele bonitinho olhei gata ué era aqui não era não não tem o que olhar gata olhei o retrato vai se fuder the Washington family ó não tem nada aqui tem nada aqui eu tenho que entrar aqui mesmo aqui é a porta pro bofe entrar não é ai as duas esperando uou ai oi Chris muito engraçado ah como sabia que era eu você não devia estar dando um jeito de abrir a fechadura é pra já puto que pariu aqui é a porta que eu entrei pocetão cacetão eu tenho que ir pra cá então ai 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 gente esse isqueiro não queimou a mão dele ainda não porque queima né a mão muito tempo ligado o que que isso aqui tá dando que merda uma fotinha de família fiz encontrada a foto do baile de formatura prontos para o baile de formatura Hannah, Sam, Mike e Emily eu tinha que achar um desodorante né pro meu sovaco aqui não é nada meu deus o porão isso aqui é um porão não é não cinema rum tá trancado outra foto de família Hannah, Beth e o Mike Josh com suas lindas irmãs Hannah, Beth ai esse é o Josh né o Mike ai que merda essa porta não dá fazer nada eu com medo o isqueiro é a fluidos entendi aqui não tem nada só tinha as pistas que fracasso tá tudo coisado ó as meninas já estão duras lá fora e eu aqui até agora procurando tá gente eu preciso achar um lugar que vai ter os desodorantes aquele ali eu já peguei ah já aqui as fotos deles né já peguei esse ali eu vou subir mente o que é aquilo lá no canto da parede olhando a sua câmera é o meu cu meu cu bem aberto aí as janelinhas abertas gente eu vou me cagar daqui a pouquinho vai me dar um tirambaço esse jogo tá quieto demais vou me cagar vai já outra merda de porta trancada eu amo mas o que que apareceu R2 também 3 anos paixão desodorante que isso vai aqui vai dar um meu Deus aí tá perto deixa eu pegar aqui não é ali mesmo vou pegar os odorante e vamos e é o de baratas ah filho que uma merda perfeito estamos com a bunda congelando vou enfiar esse estar com o dentro da sua bunda obrigado 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 eu estaria aqui a semana toda ai Jesus merda aquele bicho me assustou o que que era você tá bem era tipo um urso um tigre sei lá não era só um filhotinho fofo de carcajuro filhote relaxa campeão logo será um adulto lar doce lar doce não é a palavra que eu usaria puxa vida é tão bom ficar aqui dentro mesmo que ainda esteja congelando vou acender a lareira nesse lugar não mudou quase nada ninguém vem mais pra cá mesmo com toda a polícia entrando e saindo nada anda acontecendo ultimamente não e ae galerinha e ae e ae asus somos de braver o futuro vejo feio pode deixar é entra ai se ajeita usa o que você quiser você pega o que quer de qualquer forma né ou calma ai cara briga barraco barraco eu vi você e emily fique longe de emily não vou fazer a fofoqueira eu falei eu vi vocês o que tava fazendo com a emily na trilha hein o que eu vi você e emily eu vi pelo telescópio eu vi antes a gente se encontrou fazia tempo que eu não a via então nos abraçamos isso é contra a lei se pedir pix é contra a lei pois me prenda desconfiar desconfiar controla esse bike tá tenho certeza que foi só isso quer saber penso que você quiser aqui é um país livre fica esperto Mike fica esperto briga de homens fale baixo a intriga cis ó a maior ai meu deus isso é tão nojento ai meu deus os gays no chat provoca 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 oi Kimberly você não conseguiria nenhum pão mofado com a sua bunda mole tá falando sério você acha que isso é um insulto essa piranha fumou crack por acaso provoca mais quero ver briga barraco essa galera essa boca tá bom não você é que precisa tirar o nariz de onde não é chamado eu vou emeter a porrada em você sua piranha não agora eu vou apartar tudo bem não não foi pra isso que a gente veio aqui isso não tá ajudando não é o que eu queria olha se a gente não consegue olha lá a diva de vocês fazendo rivalidade feminina tô criando roteiros deles tô criando roteiros nossa ela é muito Matt você tá me ouvindo meu Deus ele vai matar ela do lado da loja de sapatos italianos onde comprei os altos altos e você caiu na prateleira enquanto babava pela garota do balcão bom olha ela tava perguntando sobre a minha jaqueta de couro tá como se ela estivesse interessada na sua jaqueta de couro de marca por que eu odeio a minha jaqueta Matt quero a mochila meu Deus Emily talvez você tenha esquecido acha mesmo que eu esqueceria a minha mochila bom eu acho que não deve ter deixado na estação do teleférico vamos querido a gente volta logo e depois podemos nos aquecer a gente pode ficar bem quente gente ela não tá bem a morte já sopra tá bem vamos ela é chata e folgada entregando o que o BBB não está servindo eu mesma banho? essa casa podre? como? explique ah exilados sexilados pra mim tá bom essa cabana é muito longe afinal essa cabana é o ninho de amor mais romântico e aconchegante que você já viu se um dia a gente chegar lá eu sinto que a sorte tá do nosso lado faça seu jogo direito e talvez você se dê bem aí atores pornô vão precisar disso atores pornô eu pagaria pra ver ah que nojo ah desculpa por mandar vocês embora tranquilo ah eu tenho certeza de que vão dar um jeito de se divertirem se divirta com a turminha de idiotas eu quase esqueci vocês tem que ligar o gerador pra ver aonde estão indo é escuro lá fora tá bom não entendido eu achei que o Josh estava me cantando tá bem quer convidar ele lá pra cima peraí sério que? não e lá vamos nós tem coisas aqui pra vasculhar será? vai-se embora ela voltou pra me buscar que bonitinha ai que fofa opa agora é pra cá x boquinha linda se seus amigos chamassem pra um chalé desses numa montanha assombrada você iria jamais meu descoço horrível não saiu não não saiu não por não hum pesado pra rodar em um pc mediano esse jogo eu tô rodando no meu ps4 tá muito frio aqui fora eu posso resolver esse problema e como você vai fazer isso? ah tenho uma ideia ou duas a Emila é mesmo uma idiota se ela acha que pode se meter entre a gente se a gente tiver eu não queria por um lugar desse gente eu morro de medo eu não vou lá nem pro Paraná com os parentes Emily tava dando uma de vaca pega leve com a Emily não vou fazer elas brigarem mais um pouquinho um pouquinho liga o gerador super então é verdade vamos voltar a ligar o gerador mulher a gente tem que ligar lá o gerador volte é verdade onde que era ali ó opa aqui propriedade particular terreno Washington vamos lá ligar o gerador ou era o gerador era lá na frente né pelo que eu lembro o gerador não era aqui gente o gerador era mais pra frente quase certeza porque aqui ainda tem luz o gerador é mais pra frente se eu aperto aqui eles andam mais rápido né se eu não me engano se eu aperto o L1 umas pegadas é o gerador é depois dos portãozinhos aqui se eu não me engano ah não é aqui ó não é aqui não ó é aqui acho ó um totem palhaço tem coisa aqui ó é aqui é aqui ó tá certo vamos ver é boa Mike ó tamo eu sou mesmo muito obrigada caceta olha ali de novo ele não tá ali não cacetão capetas que se abram os portões bem legal né tchau é com certeza isso é incrível é isso aí eu toco sucessos tô com uma leite de gaga aí não tem não tem sucesso mentira não é uma aventura uma capada sexual vou vem puta sozinho não vou não venha assim tchau pretty fun você ouviu isso eu ouvi alguma coisa é ai Ah, caramba Acho que não vai dar pra chegar na cabana com o caminho bloqueado assim Nem ferrando que eu vou voltar pro chalé Museu de cera pra beber chocolate quente com a Emily Era melhor voltar pro chalé Que menininha burra Porra Ei, Jessica Eu tô bem Puta merda, você me assustou E como acha que me senti? Você não bateu a cabeça, né? Até onde sei, ainda tenho todos meus sete membros Ah, tá Dá pra sair? Ah, não sei Não tô conseguindo ver nada aqui embaixo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Empurre o carrinho, heróico Eu vou pular Ai, bem gostosão, eu vou pular Tá bom, tô indo até aí, fica parada Ei, bonitão Quer me ajudar a empurrar esse carrinho? Ah, tá bom Me ajuda a empurrar, me ajuda a empurrar Meu Deus, você fala de... De fuder? Que isso? É só fuder, 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 fuder Eu, hein? Ei, 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 ei Puta merda E aí, DJ, para o sol Ah, meu Deus, você tá bem? Ah É É Eu tô bem Talvez Ih, galera Tem dois caminhos Vou pra cá ou pra cá Esquerda Olha, eu vou pra esquerda Ou pra direita Decidam Pra onde eu vou? Vocês que decidem aqui Esquerda Sete membros Braços, pernas, cabeça E os silicones Esquerda, esquerda Direita tem um brilhinho ali De x Eles mandaram esquerda Gente, a maioria Que cê tá bem? Pacete Como que eles se metem aí? Tá tudo fodido Acho que esse lugar Não foi aprovado pela segurança Eu acho que é Hora de ir embora É uma mina Suba depois Ah, eu fui pelo chat da buia, gente Ah, esse aqui é o mapa, né? Perigo, perigo Perigo, perigo, perigo Perigo, perigo Perigo Tentando achar o X Fiz um X Marquei um X No seu coração Finalmente Uma luz no fim do túnel Ah, aqui é o fim do túnel, né? A gente vai embora daqui Que era a saída mesmo E dos mais escada Eu, hein? Oi, amor O Jorge nunca jogou esse A Jéssica só fala gemendo, assim Ai Não sei o que Ai Muito bem Quando o Jorge disse cabana Eu me senti Como um presidente Espera pra ver o quarto do presidente Ah, tá planejando me levar Para a suíte presidencial? Pica do presidente Cadê? Ah, um telescópio Olhando para as árvores Olhando para as nuvens Olhando para a cabana Ah Uau Tudo bem? Acabei de ver alguém na cabana Tá bem Deixa eu ver O Xupaku Isso eu já esperava Tá tomando chá de cogumelo de novo, gata? Só tem a gente aqui Ah Pode ser Aqui tem alguma coisa Blackwood Pines Não sai de perto, tá bem? Habitantes da montanha Ah Essa placa aqui diz que tem ursos pardos aqui, às vezes Ah Tem canes lupos ocidentales Urso cinzento Qual? E tem O apite das montanhas rochosas Hã? Não Vamos abraçar Esse urso não Você quer uma portinha? Ah é Querido, ele sempre deixa ela Afafada Vem cá Um 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 lord Aqui é pra voltar? Não, aqui é pra ir pra cabana Acho A música A música Rato com asa Rato com asas Merda de ratos com asas Oh, coitadinho do Mike O passarinho fez você se borrar todinho Essas coisas são nojentas Tipo, tem doenças e tal Meu Deus do céu A cabana completamente Longe Longe Nunca chega essa porra Valami Ai, amém Morreu Morreu Falei Metida Essa menina Parecia que tava voando Quer te ajudar a acender a lareira? Ah, bom Eu tava Indo tomar banho Ah Bom Precisa de ajuda com isso? Engraçadinho Essa casa velha fugida tem banheira E a minha não Qual a série? Ok, Josh Vamos ver se sabe como ligar água quente No seu grande chalé chique Deixa eu arrumar aqui Ai, a roupinha A história dela Lembra do Black Pink, né? Muita roupinha chique a roupinha Deixa eu ver se eu acho um sabonete 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 pra lavar o meu Cur Não chega Eu só queria um sabonetinho Eu, hein Não tem um Ai, não Eu quero tomar um banho Me deixa eu tomar banho A boboleta Ali Tatuagem Ai, que susto Tatuador Johan De Smith Vancouver Ah, tem alguma coisa atrás do cartão? Será? Deve ter Peraí Eu acho que eu não olhei Não é de 18 Falou a streamer jogando um jogo mais 18 Não tem nudez 18 de março de 2013 Gente, o dia do meu aniversário Não tem nudez o jogo Passei mais 18 Tem que ter nudez As coisas da Hannah Ixi Feliz Natal de 2010 Maninha Com amor, Josh É tudo o quarto da Hannah Party Querida Hannah Eu adoraria Se você pudesse vir A minha incrível festa Horário 7 horas Dia 13 de setembro de 2013 Local casa do Mike Minha casa Ah, Hannah Apaixonada assim? Ixi Ela gostava do bof mesmo, né? Olha só Isso tudo é só sobre o Mike A maioria A maioria C Opa Isso não vai dar certo Ele é uma espécie de brutamonte Descontrolado E vai ficar em casa Trabalhando no bordado E praticando sol No menor piano Desista Ou faça algo realmente doido Fuja de casa E faça alguma tatuagem Ou algo assim Coisa pra chamar A preciosa atenção dele Quer dizer É por amor, certo? Então vai fundo Ai, era aqueles testes de amor De relacionamento Tipo a revista Capricho Ela fazia horrores Berro Tadinha Ela era bem ingênua A Hannah Aqui tem foto dos irmãos Certo Ali eu já peguei Tem algo aqui? Não Por isso que eu sinto pena da Hannah Ela gostava do babaca Ela gostava demais dele Eu acho, gente Hannah Josh Josh Vocês estão convidados Para a festa de Halloween Da Sam 31 de outubro de 2013 2013 foi um ano Barbarizante A foto O plot twister Aqui eu já vi, né? Já Chocada Aqui tá tudo mofado Não dá pra passar daqui? Nem pelo cantinho? Não Aqui é o fim da linha Que foto? Ai, amor Lá no psicólogo Ele mostrou essa foto pra gente Perguntando se a gente gostava ou não Da imagem Eu aprendo as coisas e indo embora Essas máscaras aí A fofoca Vamos lá Trancada Aqui não tem nada Eu tenho que ir lá com eles? Tá bom Seus malucos Querem saber? Eu tenho uma ideia Pra vocês dois Qual? Não tem nada aqui pra eu ver Será? Eu tenho certeza Que em algum lugar aqui A gente tinha um Tapuleiro espírita Um o quê? Ah, meu Você tem um tapuleiro espírita? É É É divertido, né? É só de brincadeira, cara Não funciona Nada a ver, irmão A gente fazia isso o tempo todo Eu e... Tá aí, Josh Não ter água quente É meio complicado, não acha? É Se foder Então Só precisa Ligar o aquecedor É lá no porão Eu quero que vocês Tentem achar o tabuleiro espírita Cris Vamos encontrar Vai ser tipo Uma caçada ao tesouro Tabuleiro espírita? Tá errado, né? Isso Acho que sim Boa Vocês não vão se arrepender Pronta pra um passeio? Porque é um tabuleiro Ouija Que eles vão atrás Lá tem um X Peraí que X eu amo Uma porta trancada As portas trancadas Eu abrirei todas, né? Fique ligado Que eu já vou achar Daqui a pouco Eu vou achar tudo Ouija tem direitos autorais Hum Mas tabuleiro de espíritos Devia ser, né? Porque espírita Pra nós aqui É uma religião Ai Viu que eu dei Uma missão conjunta Pro Cris e pra Ashley Acho que eles Estão precisando De um tempo Sozinhos Cris precisa de ontem Eles ficam bem juntos Cris e a Ashley Ai, eu vou elogiar Eles são uma graça juntos Eu queria que a coisa Pegasse fogo logo Gente, eles se falam De foder Oi, Jacó Algo pra se unirem Tá ligado? Um tipo de situação Traumática Pra se jogarem nos braços Um do outro Nesse ritmo Vão parar na ala geriátrica Antes do Cris Tomar uma atitude Ai, meu marido Ai, meu amorzão Ah, vai pra mim eu passar Quer saber, Sam? Sim, Josh Ai, Sam Josh Eu só queria dizer que O quê? Foi muito importante pra mim Todo mundo voltar aqui este ano E você sabe que Você veio, Sam Sim, Josh Animadora, estamos aqui Para apoiar você Ai, vamos ser querida, né? Também tem que Eu quero rolar também É sério Tudo o que precisar A qualquer hora Nós todos vamos passar por essa Juntos Ah Eu só quero que a gente se divirta Sacou? Né, não vou ser a podre Com o meu bofe Porque senão ele não vai querer Nada comigo Cuidado com o degrau Não, não Vou porra você Acho que eu consigo Descer uma escada velha Uhum Meu Deus Onde eles estão indo, galera? Não aceitei Meu Deus Vai dar um sucubaco aqui Já Desculpa por te arrastar Para as profundezas Ai, me arruma água quente Eu fico super ótima Quer dizer Eu não queria que você Viesse aqui sozinha Sacou? Hum Oi, Rafa Não é um lugar Para vir sozinha Você acha Você é muito machista Eu vou pegar Eu vou pegar tudo aqui agora Você vai ver, ó Vou dar ali na sua cabeça Para você aprender Bem humorada Baseball na neve Bem assim, ó Deve ser bem difícil Jogar baseball Pensei que ela ia dar Bem dar nele, assim Não, não Não era No inverno, espertinha A gente vinha aqui no verão E se divertia muito A família toda estava aqui A mamãe O papai Minhas irmãs Era uma Uma competição de verdade Lá fora Naquela grama Que grama, menino Mostra Sei lá Não dá pra voltar Nova realidade Ó, mudei as realidades Viu quanto dá borboletinha Que eu fiz a WandaVision Mudei a realidade Com a mão Ligando Gente, por que que ela estava Por que que ela estava assim, ó O que foi isso? Ela olhando pra ele Mordendo os lábios Era no verão Que eles jogavam Mexi, galera Só deixa a luz Pra eu poder ver Tá bem? Muito boa Ai Olha só Vamos por partes Temos que aumentar A pressão da água Antes de ligar o aquecedor Parece meio complicado Não, na verdade É bem simples Estraguei tudo Ai, droga Eu errei Tá tudo bem Só Tenta de novo Como é que é? Deixei ele no vácuo Foi olhar pro sato Foi olhar pro sato Com você Você se assustou mesmo Eu não estava assustada Eu não me assustei Não, não Você só deu um pulo Porque tava fazendo um exercício aeróbico Você também tinha perdido a cabeça Não estava Você também Tá assustadinho Você também Uma mariconinha Você tá assustado também? O quê? Não Você tá branco Vendo leite Não, não Olha só Relaxa Eu já vim aqui várias vezes Esse lugar faz todo tipo de barulho O chalé velho Precisa rotar de vez em quando Ok Então você ouviu isso também, né? Josh O que foi? O ritmo tá tipo Meio regular demais Não, não Não tem nada de regular nisso Preocupada Nós deveríamos Nós mulheres Deveríamos E verificar Ver o que é Por quê? Sei lá E se for tipo Um cano que vai estourar Ou algum problema na fornalha O que provável Se eu fosse você Não ia querer ser o responsável Em botar fogo aqui Ah, claro Vai na frente, homem Meu Deus Que merda é essa? Ai Fala sério Por que essas portas estão trancadas? Pra gente estranha Não entrar Ei O que? Ei Dois Que merda Música Caíram no conto do monge Ai meu que Que boiola Eu batia Eu acho que eu esmorrava eles de pau Um tipo de graça Ah, comediante master Eu não disse Nada sobre piadas Falei da sua brincadeira Foi idiota Puta merda Você se assustou Admito Não assustei não Qual é? Você se mijou de coisa Josh Pelo amor de Deus O que você está vestindo? Descobri Minha verdadeira vocação Por favor Jura que você vai fazer Um voto de silêncio Tudo bem Pelo menos você Ah, ele é muito engraçadão Aqui está o seu ingresso Para o mundo dos espíritos Quer saber? Quer saber? Não Eu já tomei Susto demais Por uma noite Ok? Eu estou vendo um banho quente Na minha bola de cristal Ai, um banhozinho Eu enchi de pimenta As camisinhas No lugar de todo Só de raiva Tem que barbarizar mesmo Porque esse povo é vagabundo Principalmente os machos Os machos são os piores Se fosse o encontro de mulheres Estaria tudo bem Maricona E vamos de psicólogo Quero entender o que sente Em relação às pessoas Que temem o sobrenatural Fantasmas Espíritos E outras forças Intangíveis Do além Você compartilha Desse medo? Sim Tenho medo De fantasmas É mesmo? Por quê? Isso não está refletido No modo como você está jogando Não é? Eu, hein? Igor Esse jogo aqui Ele tem Seres Seres Vê que tu vai entender E agora Vamos investigar mais a fundo Dos seus sentimentos Em relação às outras pessoas Eu vi Ele trouxe os meus medos O que valoriza E respeita em você E nos outros Só não entendo Por que ele age assim? Tipo Eu valorizo a honestidade Então Diria a verdade Mesmo que isso trouxesse A desgraça A um amigo Foi o que eu fiz até agora E que tal honestidade E caridade? Caridade? Tipo Fazer o bem para os outros Honesta ou caridosa? Duas coisas barbarizantes Complicado esse, gente Eu acho que eu Prefiro Eu vou de honestidade, gente Caridade é superestimada, eu acho Melhor ser honesto consigo Do que ajudar os outros, não é? Depende Do dia Mas o nosso tempo terminou novamente Logo conversaremos de novo Amei, ajudou nada Com o meu trezentão E não ajudou nada Pra quem perdeu Pra quem chegou na live agora Aconteceu tudo isso aí, ó Foi só uma brincadeira, Hannah Hoje é o aniversário Do desaparecimento misterioso De Hannah e Beth Washington Eu sei que seria Muito importante Pra Hannah e Beth Oi, Johnny Que ainda estivéssemos juntos Pensando nelas Olha só Alguém tá bem, amiga BAM Efeito borboleta Desculpa Você disse alguma coisa? Ah Até que horas? Até uma hora Se bem que a gente fez bastante coisa hoje, né? Acho que vamos até meia noite e meia Pelo amor de Deus O que você tá vestindo? Aqui está o seu ingresso Para o mundo dos espíritos Mas cuidado com esse tal de Josh Que a gente fechou um episódiozinho Fizemos muita coisa hoje Jess Então, aqui diz Para se comunicar com o mundo espiritual Você precisa liberar sua mente De todas as preconcepções Esquecer todas as inibições E entregar-se à vontade de outra Sublimando todos os seus desejos Em nome dos caprichos do mestre espiritual Que sou eu Não diz isso aí E todos os presentes Devem remover seus trajes A meu critério Cris, para Isso é sério Eu tô falando muito sério Ah, vamos tentar Sim, por favor Então, ok Vamos ver o que acontece Ashley, já que Acabou de se converter Por que você não é a nossa médium hoje? Tem alguém a ir? O Fasmofobia As ideias dele, gente Espera um pouco Você fez isso? Eu não fiz nada Tá se mexendo de novo Ah, ah O que tá soletrando? Espera Como isso tá acontecendo? Você tá mexendo? Eu juro Tá se mexendo sozinho Puta que pariu Ajuda? Como que a gente pode ajudar? Help A gente precisa saber Quem é pra poder ajudar? Quem precisa de ajuda? Quem é você? Ah Aí vai Tá bem I R M A Tio S Irmãs Irmãs De quem? Ah, qual é? Isso é sério? Cala a boca Pergunta de quem? Josh, só pode ser É, beleza Olha Que irmã é, então? Ui, José Que horror Tomara que não aconteça nada disso não Oi, Clayton Hannah é você Bete Bete Eu vou de Bete Oi Bete Com Quem? A gente tá falando Bete Bete É você? Oi, sou eu Meu Deus Que é uma escola de música Isso tá pesado Josh Você tá? Eu tô bem Tem certeza? A gente pode parar Não Cara, tá tudo bem Eu quero ouvir o que ela diz Não sei por onde começar Pensa nisso Se for a Bete mesmo Podemos descobrir o que aconteceu naquela noite Aqui é Copa Uva Alá Meriah Deixa eu pensar O que aconteceu com você? Vamos Eu sou investigativa Bete A gente quer saber O que aconteceu com você naquela noite Pode contar? H A Hannah N N Tá soletrando Hannah Espera, tá indo M O R T Ai, meu Deus Morta Pessoal Pessoal, do que ela tá falando? Não sei se consigo continuar A gente precisa Só fica calma A gente tá querendo dizer Que alguém Matou a Hannah Não sei Eu só Pergunta outra coisa Quem matou Hannah? Como a Hannah morreu? Quem matou Quero saber quem Tá Ok Quem matou a Hannah? Quem foi? B I B Biblioteca Talvez tenha alguma coisa lá B Olha ali atrás, gente O V Prova Tem uma prova Na biblioteca Puta merda Vocês viram alguém ali atrás Quer saber? Não, isso é besteira Não é verdade Josh, não sei o que tá acontecendo Escuta Eu Eu não sei Eu não sei se acha que Me sacanear Vai me ajudar A lidar com isso Ou sei lá Mas Isso não foi legal Josh, não Você queria usar o tabuleiro espírita Ei Calma Não foi culpa da Abby Eu não preciso disso Tá bem? Vocês estão de sacanagem Devemos ir atrás dele Ah, cara Quer dizer Ele vai ficar bem Dá um tempo pra ele Eu não o culpo Isso foi estranho O ponteiro saiu voando do tabuleiro Tipo, se tava fingindo tudo Fez um trabalho de primeiro Eu não tava fingindo Vamos fazer o que ele disse Vamos procurar Na biblioteca A biblioteca está aberta E a gente voltou pro 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 sucesso Jeff Ah Que merda Queria participar De uma ouija Eu tenho um tabuleiro Aqui em casa Não tem nada Aqui nesse carro Véio Aqui não Ai, tem um X O que eu fiz ali pra eu pegar Opa Jess Aonde você foi Esforrou Cristo Quase me fez cagar Nas calças Que droga Isso tá fazendo aí Aliás Ai Jesus Jesus Jazz Anjo Luz da minha vida Luz da minha vida Eu ainda tinha ido embora Que luz o que, filha? Eu prometo de verdade Eu prometo de verdade Que eu não vou te matar Oi Ai meu Deus Não Essa foi muito boa Não Não Lixo Você é do lixo Espera, eu vou te matar menina A primeira oportunidade eu te mato Olha essa cara Eu tava com medo Jess Você não pode sair pulando em alguém assim Eu tô no meio do mato Isso assusta Me desculpa Eu te assustei Se você mandar isso pra alguém Eu vou matar ela Eu vou te matar Eu também Tem que se esforçar mais Vou fazer a Santo, santo, santo E um totem Vamos Temos Eu vou tekar Uau Isso aqui está parecendo um paraíso de inferno Sabe que eu te conquisto. A vista, amores. Tô voltando embora, hein? É o Raven. O que foi aquilo? Foi alguém gritando? Não. Não. Deve ter sido um esquilo ou... Que idioma é esse? É o meme de uma mulher. É o meme de uma mulher. Ó a Raven. Não, não. Um tirambaço na cara dele. Meu Deus. É tudo culpa dos veados. Ai, esses veados. Né? Meu Deus, eles chegaram agora na cabana, amores. Faz três dias que eles estão andando. Eu vou dar um close lá agora. Já andei até aqui. Vou dar um... Uma barbarizada aqui. Vem uma vista. Ah não. Vou voltar. É muito longe. Vamos voltar. Era um veadinho, gente. Era um cervo. Um... Não. Bicha, olha... Acabou. Máscara velha. Uh. Gente. Vixe. Eu vou assustar ela. Ela é vagabunda. Eu vou assustar ela. Ela vai cair na água. Não, bicha. Não. Não. Meu Deus. Não. Nem vem. Ai, meu Deus. Jessica. Não vai rir de mim justo agora. A vingança é minha. Ah não. Isso não é justo. O troco faz parte do jogo, senhorita. Eu só te assustei. Eu não te deixei encharcado. Ei, vou fazer tudo o que eu puder para te esquentar. É melhor começar. É melhor não subestimar o meu poder. Eu vou fazer tudo para te esquentar. Deixa sua Evelyn te dominar. Eles não é aqui a cabana, não? Eles vão transar onde? No chão? Eu, hein. Meu Deus. Não é a cabana aquilo ali? Amei. Você tá? Abrindo o YouTube, meu amor. Se tá com problema. O YouTube acho que não dá problema daí. Ele é o veadinho. Tadinho. 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 Eu vou consolar. Ah, meu Deus. Coitadinho. Tá tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Mike, ele tá com tanta dor. Vai acabar logo. Ok, amigo. Vai acabar logo. Eu não sei. Tem uma mão aqui. Ali, ali, Mike. Vem transgar. É um osso. Só pode ser. Olha, olha. Vamos já para ela. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ô mulher burra Vamos ajudar ainda Vamos, temos que ir Tá indo Pega a chave, abre Meu Deus Essa foi por pouco Meu Deus Eu quando vejo um urso Eu prometo Como pode ter certeza? Porque eu tenho certeza Que ursos não sabem Abrir portas de cabanas Já vi abrirem portas de carros Quê? Onde? Na internet Sério? Ok, bom Isso não é a internet, Jess Aqui é a vida real E eu prometo Que nenhum urso Ou nada assim Vai abrir a porta da cabana Nossa, esse jogo é Lacre atrás de lacre Ok Eu tô quase relaxada de novo Quase Não tem luz Que surpresa Isso não é o chalé aconchegante Que me prometeram, Mike Tá tudo Mofado Olha o sofá Horrível Não precisamos de uma lareira Pra acender as coisas Michael Eu sou uma dama E uma dama precisa De um cenário romântico Eu vou botar ela Nessa fogueira Uma dama quer ficar Abraçada com seu homem Perto de uma lareira Aconchegante Com iluminação apropriada Vai ficar bem aconchegante Quando a gente estiver Se esfregando Mike Oi Lareira E iluminação apropriada Tá Minha dama Meu Deus Aça ela, moço Tá tudo cagado Gente, se fosse duas gays Elas já tinham transado 20 vezes Nesse caminho Tá Tá Isso aqui é desumano O Aliveio Sério O cu já tava esfolado Da neve Da outra Bom Isso vai resolver a iluminação Ah, Jess Olha só isso É uma lareira? Não Bem mais legal Eu vou atirar nela Pera Mãos para o alto Novinho Parada Eu tô congelando Ih, cagou Vou dar um tapa Na sua cabeça Se não parar De apontar Essa coisa pra mim Tá resistindo A prisão? E se essa coisa Estiver carregada? Ah, é verdade Aí ele bota no olho Amei Sim, senhora Nada por aqui Prossiga É verdade Quem quer dar um jeito Sempre Ó, aqui ó Native American Myths E legends Mitos E lendas Dos indígenas Norte-americanos Não dá pra virar Isso aqui A não ser que você Queira beijar um boneco De neve Melhor acender A lareira Pra onde? Ué, não é um livro? Não posso ler não? Ah, vai Eu vou poder ler agora A mãe urso retornou Ela ficou enfurecida E atacou Mãe urso Parece que não foi só a gente Que encontrou os amigáveis Ursos aterrorizantes Isso não tá me deixando Nada melhor Imagem de um símbolo De caçador Bom local de caça Imagem de um símbolo De borboleta Uma visão Ou sonho Sobre o futuro Imagem de um símbolo De crânio Uma defesa Ou feitiço Que protege Contra maus espíritos Só tem essas duas páginas? Merda É pra acender a lareira, Michael Não escrever um romance Cala a boca, menina Meu, vai se fuder Menina chata Ah, não Eu vou jogar Eu vou jogar ela Dentro dessa lareira Já falei Gente, a primeira oportunidade E vamos de morte Ai, ela perdeu o celular Merda Cacete Mike O quê? Ah, merda O quê? Onde que tá? O quê? O que foi? Sumiu Sumiu Ok Jess, fica calma O que sumiu? O meu celular, Sherlock Não tá achando? Ah, merda Essa chuchota Não vale tudo isso, não Devo ter perdido lá fora Ah, merda Não posso perder meu celular Meus pais vão me matar Você pode comprar um novo Esse é o quarto Que eu tenho esse ano Ok, ok Bom, eu vou te ajudar a procurar Tem que estar lá fora É, eu Não acho bom A gente ir lá fora agora Gente, a Emily tem razão Ela é insuportável Quem aguenta Tá bom Só queria Que você não tivesse me deixado encharcada Tentando me assustar Mandou muito mal Desculpa, Jess Provavelmente o celular caiu na água E nem funciona mais Então, sei lá Ei Eu vou compensar tudo Eu prometo Meu Deus Bate uma punheta, menino Vale mais a pena Puta que pariu Com fósforo ele vai acender Mente, por favor Mata ela Que tipo de fósforo é esse? Muito bom Bravo Gente, a madeira congelada Ele botou um fósforo e acendeu Vem Agora Acho que Bom Podia ter alguma bebida Bom Se eu soubesse disso antes Não sei Eu Meio que Não tô no clima Ainda Ai, vou seduzir ela Não vai ser só do seduzente Talvez a gente Só precise Pular de cabeça Sabe? Tipo quando você pula na piscina Talvez a gente deva começar com Sei lá Uns beijos E depois a gente vê Isso é sedução? Sério que você achou Que isso ia funcionar? Sempre funcionou antes Idiota Podia ter deixado a estaca matar eles Meu Deus A história de sentar Fecha, por favor Não tem ninguém lá fora Parece que tem alguém vendo a gente Não tô gostando Não, eles não podem morrer sem ouvir o Boff Sem cabeça Sem cabeça Continuar com o que? Ai Olha Eu pareço ser super confiante Tipo, totalmente sexy e tudo mais Mas no fundo Vou ser honesta Sou Sou meio insegura Nossa, você é super gostosa Indiferente Vou falar Ela é super gostosa Você é muito gostosa Você só pode estar brincando Você não tem nenhum motivo Pra ser insegura Você não faz ideia Claro que faço Você é como eu e todo mundo Somos todos inseguros Você é rica Mas você sabe lidar com as coisas Pode chamar de fachada Mas é real É Eu acho que eu sei É Isso é sexy pra cá Beijo belíssimo Mesmo? É, pode crer que é Vê se encontra um cobertor Pra gente se cobrir na lareira E descobrir o quão grande você é Ai Ok Ai Ai Ai, eu vou achar esse cobertor é agora Um cobertorzinho cis O cobertor Vai se fuder Mulher Mulher, tu é chata Vai se lascar Isso vai iluminar as coisas um pouquinho Que foi? Você tá bem? O que você tá fazendo? Foi Foi só a luz Eu sei que foi a luz, bobão Você estragou ela Deve ser alguma aviação solta Você que tem o parafuso solto Hanna ganhando medalha de bronze no torneio de Junior Alberta 2013 Nossa Hanna era babadeira, né? A besta era meio Meio doida Mulher, vai se fuder Meu Deus do céu Isso aqui deve estar cheio de De rato Seu pedido, madame Um cobertor para a senhorita Alguma coisa para o monsieur? Eu vou querer algo macio E quentinho E pelado Meu Deus Ó o bração Ó os braços veiúdo O que foi isso? Eu não sei Ok, então vai ver agora Por favor Deixa eu ver ele pertinho da câmera Os braços Os braços Deixa eu ver Isso Ai Ó Ó Deixa eu ver aqui Bem Calça jeans horrível Vai se fuder Ih É o celular dela Eu tô passada O Indigo Mestre O Indigo Mestre do Ouro Real Miki sofrendo mais que a Juliette por uma XX Tenem tão interessante Nem um pouco interessante É o seu telefone O que? Como pode ser meu telefone? Não sei Ele O celular tocando Taranana Vai se fuder Que merda O que foi? Esses cretinos Provavelmente nos seguiram até aqui Pra ferrar com a gente Justo quando a coisa tava esquentando Era merda Era merda Era merda Era merda Era merda Era merda Ei É cretinos É vocês mesmos Eu sei que estão aí Que caralho Eles estão tentando fazer Querem tanto assim Estragar nosso barato Então adivinha Vocês não vão Vocês não vão Arruinar o nosso barato Porque eu e o Ico Vamos trepar É isso aí A gente vai fazer sexo E vai ser animal Então curta A gente vai trepar Eu sei que a gente vai curtir A gente vai trepar Sim E a gente também vai fazer sexo Dá um tempo O meu primo é gay E também é bichinha Acham mesmo que as garotas Estão se comunicando com a gente Não sei Não sei se quero acreditar que sim Ou que não Acho que Vamos ter que descobrir Meu Deus Josh ficou bem mal Com a sessão espírita É Ele parecia estar levando Tudo na boa Mas Acha que não devia ter mencionado As irmãs dele Ah Quero dizer que foi pra isso Que voltamos aqui É Mas não pra ter Uma sessão espírita Gente Jesus Aqui são os nossos demais Eu vou aqui Sou Sou um boneco Ah tu tá na cara Droga Ai que ódio Tinha algo atrás dos livros O que é isso Um botão Por que tem um botão A gente não aguenta mais Ele vai ser susto Vai se foder Meu Deus Meu Deus Que surpresa Estamos em um filme agora Se sim Que seja uma comédia romântica Só os Washington's mesmo Pra terem passagens secretas na casa Talvez eles nem soubessem Esse lugar é super antigo Então Devemos dar uma olhada Depois de você Não, não, não Você vai Nossa Valeu Ai as aronhas Retrato Olha Ela tem a borboletinha Eu vou pegá-las Fazê-las sangrar E arrancar as suas peles Brancas e suaves Ei, que isso Uma delas não era branca não Uma delas era Era negra A A A A A A Bete era negra 16 malditos anos Esperei 16 anos Pelas belezinhas De Hannah e Bete Caramba Protetor Não há nada aqui Honestamente Deu uma olhada nisso Eu ainda vou chamar ela Pô Eu quero te assustar Mas Olha isso O que? Cris, o que é isso? Obrigada, Bruna Que é o que o tabuleiro queria que a gente encontrasse A pista? É, é uma carta Deixa eu ver É, uma ameaça Cris Isso é sério Temos que encontrar o Josh agora Mas é que foi daqui de onde eu vim, né? Que ódio A porta tava trancada Gente, eu vou levar um tirambaço aqui Vai vir o diabo Acho que alguém estava mesmo atrás da Hannah e da Bete Agora é um índio Que bonito Se estava A coisa foi Pesada mesmo 8 de novembro de 2013 Doutor C, sei lá o que Departamento de Raça e Etnia Amsterdã Muito obrigada por sua resposta É bom saber que a tribo ainda sente que tem vínculos com esta terra Mesmo que tenhamos observado alguns problemas infelizes Grafites, pessoas dormindo E construções anexas Afinal, este é o lar de seus ancestrais Eu contatei os descendentes da tribo E tenho a intenção de fazer uma doação para o seu conselho de anciões Não será fácil curar as feridas do passado Mas sinto que esse é um passo necessário Atenciosamente, Melinda Washington No verso, vê aquele maluco de novo Quinta, rondando o galpão do gerador Vou começar a registrar É, ela estava se esforçando para acertar as coisas Como uma tribo local ou algo assim É, o karma desse lugar Negra, mas elas são gêmeas Nossa, mas então foi mal feito Porque uma era mais branca A Bete, ela era bem mais... A pele dela bem mais... Tipo, mais negra... Com passabilidade, sabe? Não parecia Tanto que eu, a primeira vez que joguei Fiquei chamando ela de pepita Chocada que elas são gêmeas Elas não tem nada igual Elas são gêmeas univiteninas, né? Então... A porta Tô com medo de abrir a porta e sair embora Eu quero continuar vasculhando Pra cá tem o que? É que a Bete A gente assinou Biviteninas? Ah é, univitenina é junto, né? Biviteninas, isso E... E a Sam achou que tinha alguém seguindo ela Então, e aí? Você tá dizendo que tem um criminoso aqui na montanha? E eu achei aquela carta bizarra Chris, se esse é o seu jeito de me fazer me sentir melhor Tá despedido Ouviu isso? Era o Josh! Veio da cozinha Josh! Josh! Estamos indo, espera aí Ashley! Ashley! O que está acontecendo? Deixe em troca Ashley! Você tá... Eu... E vamos te roubar Arramparam Ashley! Ashley! Meu Deus! Eu devia ter tentado abrir a porta Que bicho feio Esses balões A outra tomando banho lá em cima Bem tranquila, né? She's meditating, guys Ah, ela vem a maricona Olha o que ela me trouxe agora Meu Deus Mostraria você algumas imagens De pessoas que você conhece E gosta Eu lembro que esse ator Que faz o Josh Ele também já fez Crepúsculo Ele era um... No último filme Ele é uma das pessoas lá Que o Carlyle vai atrás Me diga de qual pessoa De cada vez que você gostar Ele era um dos vampiros Que fazia os elementos Eu prefiro o Josh ou a Sam A Sam é a que tá lavando a xereca lá, né? Eu vi pouco dela ainda Eu prefiro o Josh Eu acho O Josh Ele parece mais queridinho até então Emily Vamos ver, Ashley Não podia os... Tipo, podia ignorar os dois Eu vou de Mike Eu acho Menos insuportável Mas fudei Eu prefiro a Sam Eu prefiro o Chris Nossa, ela vai ficar por último Vou dar um murro nele Me diga Nesse joguinho Que você joga Com tanto selo Quem você mais detesta? Não gosto da Jessica Ninguém gosta dela, gente Vamos ser sincera Ninguém gosta A Jessica é bonita E talvez Um pouco burra Mas você não vai ter Que se preocupar com ela Agora que está fora do caminho O Remy Malick Foi o Fred Mercury E o Benjamin Crepúsculo Ah, babado Bem Estamos sem tempo Nos vemos de novo em breve Um pouco burra Só um pouco burra Só deixa eu botar aqui Para eu enxergar vocês Tem um indivíduo que consideramos como um possível suspeito Ele tem uma história interessante com a família Washington Ele os avisou Que não deveriam continuar o projeto de construção Que a terra era sagrada para seus ancestrais I R M A Irmã Pergunta de quem? Josh, isso só pode ser Que irmã é, então? Corre! Oh, meu Deus! Ashley! Ei! Eu sei, Pluto Eu tipo, estou ligada um pouco assim Estou meio que ligada Que essas sessões com ele Influenciam No 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 meu jogo, né? Ó, paramos ali Lealdade Gente Vocês estão de boa aí para continuar Mais um pouquinho Porque eu estou Vai dar uma da manhã, gente E é tarde, né? Tipo, eu estou adorando Eu estou me divertindo demais Socorro E vocês estão arrasando também no engajamento Vocês querem continuar mais um pouco Ou querem deixar para amanhã? Aí de amanhã Às dez De novo Às dez da noite O que vocês acham? Continua? De boa? Estamos de boa? Quero mais um pouquinho Eu ia ali até um Uma e meia Assim, só mais um pouquinhozinho Estou cagando Pode continuar? Vamos de continuar, então? São quantos capítulos? Eu não lembro Bora até o cinco Só mais um capítulo Tá bom Porra, mas que merda Jessica Ai meu Deus Ai meu Deus Jess Jessica Arriscar-se pelo atalho Vou arriscar pelo atalho Nessa vez que eu estou jogando Eu estou me arriscando Estou fazendo lá Arrasei Não ela não, amor Jess Não Eu vou pular Mas que droga Merda, 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 merda Merda Ralou tudo O cu A minha arma Ah, tá aí Ó Opa 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 Olar Ok Errei Se segura Se segura Se segura Droga Ufa Triângulo É o herói Olha o bração do herói Ai que delícia Deslizando Deslizando Errei de novo Ai bom é assim Chega bem já Uma coisa Né Chega já Ai Né Bem herói Bem Bem Maticadinho Jéssica 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 Tô indo Tô indo Tô indo Ele andando Normal Jéssica 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 Que merda Qual a bicho? waiting for you to take care Morreu? Ai meu Deus! Tá viva! Jess! Jess! Você tá bem? Vaso ruim não quebra! Socorro! Jessica! Mas que merda! Tira um passo na cara dele! Nossa! Isso é meia noite! Meu Deus! Virou Tomb Raider! Vamos de rápido! Com emoção! Que delícia! Pular! Segura! Que delícia! Que delícia! Merda! Olha ele ali! Tira um passo! Meu Deus! Que brocha! Que merda! Meu Deus! Que merda! Mais rápido! Amei! What? Meu Deus! Tu tava sem bala… tava sem nada! Ah! 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 que lindo agora eu gostei coitado desse bof só passa a terrengue jogo todo aí ele tá um sabor tô gostando da história dele tá parecida com a da Ju a história dele tá parecida com a da Ju na cabeça dele eu acho que ela não morreu ainda e ele só levou a outra palhaço não é bom não é bom mesmo a carteirinha ok agora o jogo ficou sério ok esses capítulos aqui amanhã estão na Sony Abram agora ficou veio o hit eu vou vasculhar as coisas que eu quero saber provas eu vou saber que a cozinha da cabana é belíssima mas que merda eu não aguento mais a merda não a menina tá lá tomando banho ainda eu acho que ela tá tomando banho ainda não é possível aqui o banho dela tá tomando banho melzinho você estaria a passar três horas indo com o chalé afastado do inverno para transar eu passaria com certeza a menina morta lá no banheiro já aqui não tem sanguinho não parece que tem um sanguinho ali calado macho é que é sangue também ó não é ó é sangue não aparece o xizinho para eu investigar tem alguém aí um passarinho tem um priquito ali eu vi tem que ir seguindo o sangue né tem sangue para cá mas que merda gente a vanessa wolf que isso cacete quem faria isso eu hein que ótimo seguir o sangue é pedir para morrer é eu tô investigando né a pig do dbd eu não posso gritar gente desculpa eu tô me segurando muito a pig do dbd ó um totem ó era alguém morrendo hein até agora acho que eu desviei de muitas mortes hein porque sempre aparece alguém morrendo e eu dou o truque o truque cis não é meu deus o truque cis o truque cis o truque cis o truque cis Meu Deus, tá muito escuro aqui. Chame-me antes. Tem nada aqui pra eu... ...vasculhar? Não. Tem um treco lá. Não é isso, não é isso? Cita. Capetas. Ashley! Onde é isso aqui? O que é isso aqui? É, Ashley. Não tem nada aqui pra escolher. Tá muito convidativo pra entrar já. Aqui. Vou dar uma voltinha em volta. Ai, não tem o que fazer. Essa lanterna tá babadeira demais, gente. Essa daqui... ...ilumina, barbariza. Tô ouvindo respiração, parece, dos bichos. Ai, tem alguém chorando. Eita. Eita, mulinha. Chris! Ashley, tô aqui. Cadê você? Eu tô... Eu não sei. Você tá bem? O que aconteceu? Por favor, me ajuda. Tô indo, Ashley. Continua falando comigo. O que aconteceu? Chris, ele me amarrou. Não consigo me vestir. Ashley, eu vou tirar você dessa. Onde é que é, vagabundo? Caralho! Ah, Pedro, por favor! Meu Deus! Você tem que me tirar daqui antes que ele volte! Morreu todo mundo. Simples. Simples assim. Meu Deus! Chris! Você tá aí? Olá! E obrigado a todos por comparecer. Essa noite, conduziremos um pequeno experimento, uma espécie de teste. Agora, para este experimento, precisaremos da cooperação de duas cobaias. Joshua e Ashley. O quê? Ah, meu Deus! Mas vamos precisar de mais um participante para nos ajudar a decidir qual cobaia viverá e qual morrerá. Ah, não! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Meu Deus! Cris! Tira a gente daqui! Por favor. Por favor, acalmem-se todos. É algo bem simples. Christopher, você tem uma alavanca bem na sua frente. Tudo o que precisa fazer é escolher quem vai salvar. Quem eu salvo, quem eu salvo, quem eu salvo, o que que eu faço? Por favor, isso não tá acontecendo. Ah, meu Deus! Isso não tá certo! Eu vou salvar o boss? O boss. Puta merda, puta merda, puta merda. Campeão! Ah, meu Deus! Chris, você não pode me deixar morrer! Me dá um segundo. Eu não consigo pensar direito. Merda! Salvo o Josh. Não, eu vou salvar a Ashley. Minha namorada, amores. Ashley, vou te tirar dessa. Você não vai morrer. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Minha namorada, amores. Minha namorada. Isso é loucura. Isso é anormal. Não tá acontecendo. Chris, por favor, me diz que isso não tá acontecendo. É, eu... Eu não sei o que fazer. Minha namorada. Normal! A gente já passou por tanta coisa, cara. Você não pode morrer assim. Chris, por favor, tô com tanto medo. Por favor, não deixe me despatar. Pena. Eu tomei uma palácia, tudo mais, mas eu tô melhorando, cara. Eu juro. Que pena. Toma. Inter. Você decidiu salvar? Parece que não... Oh, não. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Ai, eu deixei que fosse dos amigos, cara. Achei que fosse dos amigos. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Por que você fazia essa? Ah, não! Não! Pare, não faça isso, por favor! Por favor! Meu Deus, Cris! Tira a gente daqui! Não, não, não. Não olha, Ashley. Não olha, Ashley. Não olha. Por que eu não posso olhar, Cris? Por favor, diz que ele tá bem. Por favor. Eu tô indo, Ashley. Eu vou descer você. Para, por favor. Vamos, vamos descer você. Vamos, temos que sair daqui. Ah, minha namorada, gente. Nós mulheres, vocês não gostam de sororidade? Não era sororidade que vocês queriam? Cris! Ashley! Sangue? Sangue? De quem? Da Ashley? Você tá bem? Cris, o que aconteceu? Josh? Josh? O que, cara? Ele tá morto? Nossa, eu nem lembrava que existia esse menino, gente. O que você tá formando? Meu Deus. Ah, meu Deus. A gente tem que sair daqui. Não entendo o que aconteceu. É um maníaco. E tinha uma serra. E era ele ou a Ashley? Ah, meu Deus. Como eu sei os jogos? O quê? Ai, meu Deus. Cris, o quê? Eu matei ele. Eu matei ele. Foi culpa minha, Matt. Alguém ia morrer. Isso é loucura. A gente precisa de ajuda. Cortou bem no meio. Vamos dar um jeito nisso. Vocês tudo queriam que eu salvasse o homem. Olha como tá aí na cabeça de vocês o apego emocional com o macho. Vocês tudo queriam salvar o macho. 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 Agora ele tá ali ó. As mulheres. Por que estamos discutindo isso? Vamos. Sempre as mulheres Olá de novo As coisas estão ficando muito tensas, não é? A noite está do jeito que você esperava que seria É porque se você salvasse o Josh ia ter um plot twist Gente, mas é... Se vocês viram o jogo Que milhões, mas eu tô fazendo a minha versão, né? Doido Está indo bem E eu não matei quase ninguém E acha que essas pobres pessoas estão tendo o que merecem E o que você quer, é verdade Estou tentando te ajudar Estou vendo Entende que não é bom para você Não é bom para ninguém E não vou dizer que está demonstrando muita honestidade jogando assim Você pretende Continuar com essa alta indulgência Elaborada Eu não vou deitar para ele Vai ficar assim, ó E você acredita que eu sou real? Você é real O centro do problema tudo se resume a isto Você ainda consegue perceber a diferença? O macho não vale nada Eu matei certo Saudades quando o BBB era a raiz e cortava os participantes no meio Era o Big Boss Aquilo era o Big Boss Eu matei dois Mas essa daí eu não tenho certeza se morreu não Aí para com isso Aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritos Eu já tomei susto demais por uma noite, ok? Eu estou vendo um p*** quente na minha porra de cristal Divirtam-se Desculpa Caramba Sobrou uma mão Tem um indivíduo que consideramos como um possível suspeito Mas sua localidade atualmente é desconhecida Sabe, ainda há um sanatório no monte Eu estou muito preso na história do Mike, gente Ele é muito saboroso Ele está assim, servindo demais Olha, outro capítulo Vamos deixar para amanhã Vamos lá Vamos lá Vamos lá